E haverá sinais nos céus, na Terra, no Sol, na Lua, em todos os lugares, não é mesmo? Quem conhece um pouquinho a Bíblia, conhece as profecias, sabe das coisas que virão. E eu tenho falado isso também nos últimos vídeos bastante. E me chamou a atenção uma matéria aqui que eu quero compartilhar com vocês, que fala justamente sobre essas coisas estranhas que estão acontecendo no Sol e na Terra. Inclusive tem outro vídeo aí no canal sobre a Terra, o núcleo dela estar desacelerando. O que isso está influenciando no nosso planeta exatamente? Os cientistas, gente, não sabem, essa é a resposta. E agora eles estão assim, tentando saber, olha, pode estar acontecendo isso, pode estar acontecendo aquilo, né? Mas eles ainda estão buscando respostas para tentar entender quais serão as consequências, né? Do Sol, o que está acontecendo e a Terra desacelerando o seu núcleo, né? Bem, mas eu reparei uma coisa. Já estou há um mês aqui no Brasil, depois de viajar aí um ano direto, né? Dezessete países e se você quiser saber mais como que eu faço, que profissão exerço hoje, além dos vídeos, né? Você clica no primeiro link na descrição, onde eu ensino. Hoje eu tenho uma escola de negócios digitais, onde eu ensino quem deseja, como que você vai trabalhar através da internet, através do seu computador ou do seu celular, ganhando em dólar em real. Combinado? Primeiro link na descrição. Bem, e ao voltar aqui para o Brasil, né? Da minha casa, eu reparo o Sol aí praticamente todos os dias. E, gente, está muito estranho. Inclusive, eu tirei algumas fotos esses dias agora do Sol e eu, com o celular, consegui tirar foto do Sol, porque tem muita fumaça também aí, que é da Amazônia, que está queimando demais. E o Sol está meio, né, ali, fica aquele vermelhão. Você consegue até olhar diretamente para ele muitas vezes, no final da tarde. E o que eu vi de mancha solar não está escrito, né? Eu aproximei o celular e consegui ver a câmera, né? Várias, várias manchas solares. E é isso que os cientistas estão alertando sobre o máximo solar, essas manchas solares que não estão diminuindo, e que isso pode trazer problemas para a Terra. Vamos entender, então? O próximo mês é imprevisível. O Sol está se comportando de forma estranha, né? E talvez seja esse o caso, ó. O Sol, a bola de fogo colossal no centro do nosso sistema solar, exibiu mais atividade do que os cientistas esperavam este ano, o que poderia levar a consequências significativas para todos os próximos meses. Olha só, hein? Variações na atividade solar influenciam significativamente o clima. Então, nós vamos ver coisas cada vez mais estranhas. Se você acompanhar, você vai ver o que está acontecendo, por exemplo, no Vietnã, na China, esses meses, esses dias atrás, né? Durante esses meses, o clima é realmente bem estranho. Espera-se que o atual ciclo solar atinja o pico no próximo ano. No entanto, não há indicação de que a atividade solar esteja diminuindo. De fato, a contagem média de manchas solares observada no mês passado foi a mais alta desde 2001. Olha aí, ó, o que eu falei para vocês. Eu, com o meu celular, dei um zoom e eu vi as manchas solares grandes pra caramba. De acordo com o Centro de Análise de Dados Solares do Observatório Real da Bélgica, o número médio de manchas solares em agosto foi de 215,5, marcando a maior contagem desde o período entre setembro e dezembro de 2001, conforme relatado pela spaceweather.com. E segue, ó. Em julho, o total foi de 196,5. O Centro de Previsão do Tempo Espacial da NOA forneceu recentemente uma avaliação preliminar, afirmando que a atividade solar atingiu seu nível mais intenso desde 2001. Não deveria ser o caso. Inicialmente, os cientistas previam uma redução do número de manchas solares para agosto, esperando apenas metade da quantidade usual. Mas aumentou e muito. Ao contrário dessas previsões, a atividade das manchas solares aumentou exponencialmente nos últimos dois meses. Espera-se uma pausa agora em setembro. Será? Eu com o meu celular consegui ver. Se essa pausa não ocorrer, a possibilidade de tempestades geomagnéticas severas semelhantes à que experimentamos em maio aumenta. Então, nesse ano, tivemos várias tempestades geomagnéticas que afetou já também de alguns países, né? E que a coisa pode aumentar ainda. Em maio de 2024, olha lá, a Terra foi submetida à tempestade geomagnética mais intensa em duas décadas, ó. Em mais de duas décadas, olha isso. Resultando em auroras que se estendem para o sul, atingindo locais tão distantes quanto a Flórida e o México. Algo extremamente raro, raríssimo, gente. Isso era para as pessoas estarem alarmadas, sim. Não desejo alarmar ninguém, não é isso, né? Criar pânico, nada disso. O alarmar que eu digo é estar assim, opa, mas peraí, tá, sabe? Falando sobre assunto, preocupado, falando, caramba, o que está acontecendo? Realmente. Mas as pessoas, ó, então, como você vai ver a aurora boreal por lugares que, na história recente, nunca aconteceu, por exemplo? Você deve falar, peraí, alguma coisa está descompensada aí. Tem alguma coisa estranha. No mínimo isso, né? Mas as pessoas não estão nada preocupadas. É por isso que a grande massa será pega de surpresa quando grandes eventos acontecerem. Um evento significativo de manchas solares, coincidindo com o equinócio de setembro, poderia precipitar um evento de magnitude semelhante ou maior. De fato, se uma tempestade suficiente grande atingisse nosso planeta, poderia interromper as redes de energia, paralisar a internet e levar a questões sociais significativas globalmente. Essa questão da internet e da energia eu falo para você já há alguns anos. Cada vez estamos mais próximos do grande apagão. Gente, eu falo isso. E provavelmente virá através, na versão oficial, por causa do sol. Escreva o que eu estou dizendo aí. Nós estamos cada vez mais próximos, tá? A atividade solar observada também é um dos principais contribuintes para o calor extremo experimentado neste verão. Os cientistas verificaram que o verão estabeleceu recordes globais de calor pelo segundo ano consecutivo, indicando que 2024 provavelmente se tornará o ano mais quente arregistrado. Gente, ali na Europa, eu vou dizer para vocês. Peguei ali, né, uma parte do verão. Meu Deus do céu. É um sol assim que realmente o negócio é forte. Tá forte. Sim, eu tenho notado, né, além de tudo que a gente sempre discute e tal, o clima estranho demais. Bom, os dados do Copérnico Serviço de Alteração Climáticas, da Europélitos, mostram que o período de julho a agosto, o hemisfério norte, né, o verão, foi o mais quente arregistrado desde 1940. Bom, para a gente finalizar, tudo está errado de alguma forma. Historicamente, os teóricos de conspiração são conhecidos por alarmar nações e populações com previsões de fome, tempestades de granizo, guerras e calamidades naturais. No entanto, desde janeiro de 2020, esses contos, né, outror absurdos, aparentemente ganharam vida. Eu sempre falo isso para vocês. A partir ali de 2020, na virada do ano, veio o flagelo e tudo, o que aconteceu com o mundo? Não parece que uma chave foi virada, gente? Em todos os sentidos, na mente das pessoas e também nessa questão climática. Foi virado assim, ó, o negócio. Pá, eu acredito nisso. Recentemente, um meteorito considerável de 2 metros de diâmetro caiu nas Filipinas, que a NASA designou como um asteroide. Além disso, há indicações sutis dos astronautas de que as formidáveis tempestades de Halloween de 2003 podem se repetir. Vale ressaltar que é considerada uma perspectiva bastante otimista, né? Aqui tem uma imagem de essas explosões solares, né, que estão acontecendo. Olha lá, o sol realmente está muito estranho, gente. Lembram do filme Não Olhe Para Cima, né? Eu falo para vocês ao contrário. Olhem para cima. Se for olhar para o sol, cuidado, tá? Cuidado com os olhos, use alguma coisa, né? Mas olhe para cima. Nós devemos estar sempre atentos, tá? Precedendo o evento, foi uma erupção de classe M relativamente discreta no sol, que persistiu por 12 horas. Isso representa uma anomalia significativa. Os loops coronais que acompanham as erupções solares normalmente persistem por 10 a 12 horas, enquanto o próprio surto, como um evento de liberação de energia, dura aproximadamente uma hora. Enquanto isso, os astrônomos permanecem firmemente ligados aos seus telescópios, incapazes de se afastar do espetáculo que se desenrola, né? Então tem que observar tudo. Muitos esperavam que o Space Weather abordasse a situação, mas parece que eles optaram por não destacar o problema desnecessariamente. Não é possível afirmar com certeza que o sol entrará em erupção amanhã, pois as especificidades da atividade solar permanecem desconhecidas. No entanto, evidências indiretas, como a cessação de serviços solares e os contratos de proteção MP do governo dos Estados Unidos, todos devidos em novembro, foram tão numerosos que se tornaram uma preocupação pública já na primavera, sugerindo que pode haver algumas irregularidades com a nossa estrela, tornando-a imprevisível. A imprevisibilidade implica que um evento solar significativo poderia potencialmente interromper, por exemplo, a energia. Olha só, hein? Então veja, dá air tillit por uma duração de 10 a 20 anos a qualquer momento. Então o negócio que pode acontecer pode ser realmente trágico assim, né? O sol tem esse potencial. Então veja, o governo americano tem esses contratos, tem renovado contratos, buscado outros contratos nessa questão de proteção contra o sol, contra o que ele pode provocar, essas explosões solares e etc. E os países têm feito movimentações no sentido que, dessa questão de uma preparação, gente. Eu já há um bom tempo, eu vejo as nações com uma preparação para eventos futuros fortes. Eu vejo isso. Já há muito tempo eu venho observando, desde os primórdios da internet. E essa questão só se aprofundando. Parece que eles sabem que, olha, alguns eventos vão acontecer e nós devemos estar preparados, né? Então tem todos os esquemas prontos, né? De contingência. Então vamos ver. O sol, de fato, está muito, muito estranho. Você também acha? Deixa um comentário aqui. Então, para agora setembro e o próximo mês, pode ser que tenhamos surpresas. Então é bom ficar atento. Combinado? Deixa a opinião, né? Então comenta aí que é muito importante. Se inscreve no canal, ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E como eu disse para você, gente, no primeiro link aqui na descrição, você clicando, você vai para o meu WhatsApp. E lá eu vou começar a te ensinar. Hoje eu tenho uma escola de negócios digitais, onde eu ensino como é que você pode ganhar em dólar. Isso mesmo. Você pode ganhar em dólar direto da sua casa. Já pensou? Renato, o dólar disparou. Você vai estar de boa, porque você vai estar ganhando em dólar também. Olha só. Então, eu quero te ensinar. Se dê essa oportunidade, clique no primeiro link aqui na descrição, tá bom? Para você me chamar no WhatsApp e eu começar já a te ensinar. Um grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.